O que é o Hangar? Agora, de toda sorte, eu não vou aqui me poupar de comentar o Hangar. Aquilo foi inaugurado, não foi inaugurado, foi entregue o Hangar para a população sem estar completamente pronto. Faltava uns 5%. Entre eles, o que eu deixei projetado, detalhado, que era a cozinha. Levou anos para concluírem. Foi a única coisa que na verdade fizeram. Mas faltava, às vezes, um parafuso, uma porca aqui e ali. Então, nós decidimos, numa reunião final de governo com o Jateni, que nós faríamos uma cerimônia, abriríamos a população e diríamos que não estávamos inaugurando. Eles, então, implantaram o Hangar. Implantaram seguindo o modelo que eles eram críticos. Eles eram contra as organizações sociais, porque as organizações sociais são empresas privadas. Sem fins lucrativos, mas são privadas. Eles criticaram muito. Nós fomos a primeira secretaria. Aliás, o primeiro órgão do Estado a implantar uma organização social, Pará 2000. Para colocar para funcionar a estação das docas. Quer dizer, nós temos uma larga experiência. Depois colaboramos para criar o São José de Berco. E aí o governador gostou dos modelos implantados e criou outros hospitais. Sempre com a crítica do PT. Eles adotaram o mesmo esquema. E mais ainda. Aquilo era um elefante branco. Era uma obra suntuosa. Era uma obra megalomaníaca. E aquilo se transformou num grande símbolo do governo deles. Inclusive pelos faturamentos que tinham ali. Tu sabes que tantas histórias que se comentam a respeito do que aconteceu com esses faturamentos. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque eu não tenho documentação para falar sobre isso. Agora, sei que é superavitário. Sei que dá dinheiro aquilo aqui. Agora, o uso correto? Claro que indevido. Porque um centro de convenções daquele padrão era para conquistar, no Brasil e no exterior, grandes congressos, feiras internacionais, seminários. Eles vulgarizaram e banalizaram o uso do hangar para ter o dinheiro imediato de cada semana, de cada dia. Então, as pautas ficaram entulhadas com aquilo que não era o mais correto. o mais conveniente para o funcionamento de um grande centro de convenções. Aquilo não era um improviso. Era um centro pensado. Um centro estudado. Eu fui conhecer os outros centros. No Brasil e até no exterior. Tive a oportunidade de conhecer. Não existe bibliografia de centro de convenções. Aquilo me deu um trabalho danado porque eu queria fazer o nosso centro de convenções. Só que não tem nada a ver com os outros. Claro que corrigindo os defeitos que eu vi e aproveitando algumas ideias boas que eu vi também. E, no entanto, o uso foi predatório. O uso é inadequado. Aquilo que eu te falei da cultura, vai ser fácil corrigir isso? Porque aqui já existem alguns hábitos implantados ali. Alguns usos ali que, com certeza, tu vai criar conflitos. Não sei se tu sabes o que eu estou me referindo aqui. Porque vai ter conflito. Com vários usos que não são corretos. Mas que já estão lá. Já existe o hábito. Problema. Segundo, o hangar também está deteriorado. Vidros quebrados, banheiros sucateados. Nunca deram trégua para aquele verde, para aquela vegetação. A minha ideia é que, já que a gente não pôde fazer à beira do rio, que se criasse uma atmosfera ribeirinha ali, com vegetação, com plantas aquáticas. Então aquilo ali é permanentemente destruído, pisoteado. O Banco do Brasil resolveu fazer aquele campeonato de vôlei de praia. Aquilo foi facilmente assim. Tiraram 50 árvores. 50 árvores adultas. Árvores com quase 3 anos de existência. Que protegia, inclusive, com sombra, os carros estacionados. Eles, inclusive, deixaram. Pelo menos isso. O Banco do Brasil deixou pago. Agora que eles colocaram... Agora. Agora. O apagar das luzes, depois do PT derrotado, eles colocaram umas mudas linhas. De qualquer maneira. Porque tinha lá um processo, o Banco do Brasil depositando dinheiro para recuperar as 50 árvores tiradas. Quer dizer... Uma administração desastrosa. Rentável. Lucrativa. Sabe, Deus, com que finalidades. Mas desastrosa. Então acho que é um outro lugar que vai dar muito trabalho. Vai requerer paciência. Ele não tem dívidas. Ao contrário da estação, ao contrário do Mangal, ao contrário de São José de Beto. Não tem pelo menos isso. Não há dívida porque aquela é muito dinheiro. Circulou por aí muita grana. Minha ideia. Falei para o governador. Ela levou a OS. Faça bom proveito dela. A minha ideia é que basta um OS para esses espaços todos. Mais ainda, que o Mangal, como é super habitário, contribua para o funcionamento dos outros espaços. Que ou são equilibrados, ou até em determinados momentos, deficitários. Mas que são espaços de lazer, cultura, entretenimento, importantes para a sociedade paraense. Como é o caso da Estação das Docas. Como é o caso do Mangal das Gadas. Então, o excedente do hangar, em vez de seguir caminhos indefinidos, que siga pelo menos o caminho do bem. Que seja investido e aplicado em espaços como esse que eu citei. Olha, eu sempre trabalhei para a classe artística. Quando tu crias uma lei de incentivo à cultura, tu estás trabalhando para quem? Tu estás criando condições das pessoas fazerem projetos, administrarem bem os seus projetos, executarem quando conseguem os financiamentos, plantada por mim. Quando tu crias uma orquestra sinfônica, dando condições para que os meninos do conservatório, tenham um espaço profissional para se apresentarem, para tocarem, etc. Tu estás favorecendo quem? Quando tu crias cinco museus e memoriais. Estás trabalhando para quem? Isso não é cultura? Até o criatório de borboleta, do meu ponto de vista, é uma visão de cultura. O Mangal é um exemplo a ser reproduzido e preservação do meio ambiente. Que hoje é um assunto em pauta no mundo inteiro. É cultural. Quando tu fazes o maior número de publicações na história da Secretaria de Cultura, de edições de CDs e vídeos, etc. Tudo com altíssima qualidade. Memorizando o artista paraense. Da música popular paraense ao carimbó de Marapani. Dos pontos de umbanda ao experimentalismo instrumental. Quem é que tu estás favorecendo? Eu acho que é uma visão distorcida. Eu acho que aí passam alguns componentes. Primeiro, eu sempre tive uma linha partidária. Uma postura partidária. Eu sempre assumi isso. Eu nunca fui um técnico. Eu sempre tive postura política. E evidentemente que o pessoal que não comunga com as minhas ideias, com as ideias do PSDB, é claro que não querem alguém que vai somar para o PSDB. Eu quero te dizer com isso que é um componente petista muito forte, porque claro que é petista no meio artístico também. Segundo, eu acho que é uma certa visão, tanto quanto bitolada de alguns, que vem a cultura de uma maneira muito pequena, na minha opinião. É claro que o evento é importante. Mas o memorial, o museu, a orquestra sinfônica, a viagem da orquestra para o interior, a edição de livros, a memória, tudo isso é importante. Tu não pode ter aquela visão só do evento. Segundo, já te falei sobre isso ainda agora. Quando sai a estação das docas, sai o São José de Berdo, sabe? São obras grandes? São obras grandes. Mas se elas não saíssem comigo, elas eram secretaria de urbanismo, secretaria de obras. Elas não teriam problema. A cultura viveria aquela mediocridade que viveu sempre. Então parece que é um contraste, entendeu? É como se tu gastas 100 milhões para fazer um centro de convenções que vai trazer divisas para o Pará. Movimento da economia. Da prostituta ao motorista de praça. Do hotel ao bar da esquina. Do turismo do Marajó ao pequeno vendedor. Quer dizer, mobiliza toda, encadeia a economia. Inclusive possibilitando também condições do artista ter um espaço dentro desses locais, desses ambientes. Como é o caso. Quer dizer, a restauração completa. A maior restauração já feita no Teatro da Paz, depois da do Augusto Montenegro. Foram duas grandes intervenções no teatro. O Augusto Montenegro e a nossa. Tu estás favorecendo quem? Eu acho que é uma visão distorcida. Agora, eu coloquei no silencioso aqui para não atrapalhar a entrevista. Eu recebi hoje dezenas de telefonemas da classe artística. Da fafá de Belém aos fotógrafos. Do pessoal da literatura como o Benedito Nunes, aos artistas plásticos. Então, eu tenho manifestações de diversas categorias artísticas. Então, na verdade, você matou a charada ainda agora. Paulo, a tua presença nesses governos é uma presença de expressão. Isso te incomoda. E ela é problematizada, porque incomoda. É claro que o PT não está gostando de me ver de volta. Por quê? Primeira providência, vou denunciar todos os desmanteiros. Vou fazer o que tu fazes no teu blog. Vou mostrar tudo. Porque a população está numa expectativa. Ela tem que saber em que estado nós encontramos. Nós deixamos esses espaços muito bem conservados e mantidos. muito bem administrados. Eles estão deteriorados e sem recurso e com dívida. Não, vou voltar para a população. Eu não vou com esse ônus e essa carga sozinho, não. Ah, o Paulo voltou e não faz nada. Não, vou ter que recuperar os espaços. A população tem que saber disso. Então eu acho que esse tipo de comportamento, a minha personalidade, gera sim uma condição polêmica em torno de mim. Eu estou acostumado com isso. Onde eu estive foi assim. É inevitável. Se eu ficasse quietinho, empurrando o papel para lá, para cá, dando um dinheirinho para o artista aqui, um dinheirinho para o artista aqui, uma subvençãozinha aqui, uma subvençãozinha ali, fazendo um jogo populista, de balcão, estava tudo resolvido. Mas eu não sou isso. Eu gosto de acreditar no impossível, que o impossível, ele dura apenas um pouquinho mais para a gente fazer. Esse é o meu conceito do impossível. O impossível eu faço logo. O impossível demora, mas a gente faz também. Então eu gosto desses grandes desafios, de realizar os grandes sonhos. Não é só sonhar e colocar no papel. Colocar no papel, mas transformar na prática. Não é só cedo. Obrigado.